olá mais uma vez pessoal professor marcos e tal aqui de novo dando continuidade à nossa playlist aprendendo r e dessa vez eu quero te ensinar como instalar o r no seu computador ou alternativamente como utilizar a versão na nuvem que é uma versão que você utiliza no navegador sem precisar instalar e que você pode acessar de qualquer computador desde que você consiga usar a internet dele ou alternativamente ainda apesar de ser um pouco limitado mas ainda é possível a versão na nuvem que você pode acessar do seu celular tá se vocês estão acompanhando essa minha playlist vocês me ouviram falar então do r de instalar o r e do r studio então a gente precisa entender o que que está acontecendo aqui o que exatamente é r e r studio como que a coisa funciona vamos lá esse site que está aberto daqui e todos os links vão estar na descrição para ser fácil de vocês acessarem é é o esse site é o site oficial do r no qual você pode baixar o programa r para o seu computador o software r e instalar ele vai ter uma versão para windows uma versão para linux uma versão para mac então você pode instalar em praticamente qualquer sistema operacional e utilizar acontece que quando é reinstalado ele vem na sua forma mais pura e não é que ele seja exatamente ruim de usar ou mais difícil algo assim o que acontece é que existe um programa que permite você abrir o r dentro dele e que ele te dá um monte de facilidades a usar o nome desse programa é r studio usar o r studio é mais é uma maneira mais fácil de usar o r porque por vários motivos deixa eu fazer uma coisa que eu não tava nem planejando mas eu vou fazer para te mostrar eu vou abrir o r puro aqui no meu computador essa é a aparência no r no windows tá certo no mac no linux muda um pouquinho mas é basicamente a mesma coisa então esse é o r puro você instala o r esse programa está disponível para você se você quiser usar um script como eu mostrei para vocês ele vai ser uma janelinha e se você quiser digitar um comando lembra eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz na primeira aula data ou tô escrevendo devagar iris ó o samari tá vendo que tá funcionando igual iris aí eu posso fazer aqui opa dou a tecla de atalho ele faz ali na tela tá vendo lembra que eu fiz um box plot agora vocês vão sentir uma das diferenças brutais de usar o r studio ou usar o r puro iris cifrão lembra que eu ia escrever no nome da variável lembra que ele ia auto completando olha aqui ele não faz isso olha a diferença no r studio que legal eu já tinha feito né mas eu vou digamos que eu fosse fazer de novo ó box plot ó tá vendo que ele tá aparecendo aí eu clico opa ele já escreveu pra mim íris cifrão opa eu quero o tamanho da pétala é só eu clicar e ele escreve pra mim aqui no r puro eu teria que escrever exatamente assim ó petal.length sendo que eu poderia digitar errado e se eu digitasse errado as coisas iam sair errado então o r studio o que que ele faz ele abre o r dentro dele ele é uma interface de desenvolvimento ele ajuda muito a gente a usar perceba que quando eu abri o r olha aqui essa janela console ele fala ó essa é a versão 4.2.1 olha aqui no r studio ó o console tá aqui essa é a versão r ponto 4.2.1 tá vendo então ele tá aqui é a mesma coisa a diferença é que o r studio abre o r dentro dele e tudo que vocês estão vendo aqui essa divisão de quatro janelas essas abas que permite você ter vários scripts abertos ao mesmo tempo algumas coisas de menu de preferência né essa visualização escura essas abinhas aqui que mais tarde a gente vai usar que vai de files plots packages eu vou explicar tudo na medida que a gente usar não se preocupem todas essas coisas fazem parte do r studio então qual que é o lance qual é a instrução o que que eu quero que vocês façam para poder ter a melhor experiência do r você vem aqui nesse site baixa e instala o r depois você vem aqui nesse outro site baixa e instala o r r studio o r studio ele vai saber que o r está no seu computador e quando você abrir o r studio ele abre o r dentro dele sozinho então você vai ter os dois programas percebam que eu tenho ó vou arrastar para cá eu tenho r e eu tenho r studio no dia a dia o r fica ali mas eu não vou abri-lo diretamente eu vou abrir o r studio que vai abrir o r dentro dele então quando a pessoa fala que está usando o r studio esse programa que ela está usando r só que ela está usando r como que com uma capa com um acessório que faz o uso do r ser mais fácil ser mais tranquilo e ser mais rápido então r studio ele é como se fosse um ajudante de uso do r mas quando eu estou usando r studio dentro a linguagem tudo que eu estou escrevendo é r e aí as pessoas às vezes até perguntam a uma coisa que eu fiz no r eu posso fazer no r studio ou contrário uma coisa que eu fiz um r studio eu posso fazer no r sim porque é a mesma coisa se você está usando r studio dentro dele está sendo usado r tudo que você faz para o r funciona dentro do r studio sem ele e vice-versa na verdade tem umas pequeninas exceções mas deixa isso para depois de uma forma geral tudo vai funcionar em um ou no outro mas usar o r studio é muito mais fácil então eu recomendo use o r studio então como que é o processo de instalação bora lá essa parte é fácil você vem aqui no site do r tá e percebam que ele já tem aqui ó download r ele fala que para baixar você tem que escolher um espelho um cram mirror é o cram ele é tipo o diretório de todos os sites na internet que tem os arquivos do r você pode vir aqui nesse menu lateral ó vai com calma qualquer coisa vai pausando o vídeo repetindo passo a passo que eu tô fazendo você clica aqui em cram ele vai abrir um menu um menu com vários links ó você pode baixar o r de todos esses lugares de uma forma geral eu baixo por eu pelo primeiro esse cloud o que tá na nuvem mas se você quiser você pode baixar de algum desses servidores do brasil ó no momento nós temos quatro servidores funcionando no brasil é eu vou baixar aqui do da nuvem mesmo vou no cloud beleza ó ainda tá no site do r mas perceba que agora ele vai ter aqui para você três links ó baixar o r para linux baixar o r para mac os baixar o r para windows eu estou no computador de windows então meu caminho é esse aí se você que está assistindo o vídeo está no computador diferente siga o caminho para o seu sistema operacional teve problemas aqui no meu vídeo eu não vou poder te acompanhar mas existe muita informação muitos tutoriais na internet se você precisar de ajuda isso vai ser bem fácil de achar coloca no google como instalar o r em aí você coloca o nome do seu sistema operacional você vai achar passo a passo com facilidade tá bom não é difícil vamos lá vou só mostrar como é para windows eu clico baixar o r para windows aí ele vai me dar essas opções que no primeiro contato eu fico assim o que que é isso só que ele me avisa ele fala assim esse tal de base ele chama que binaries for base distribution e você fica assim que que nome que que é isso né mas ele falou isso é o que você quer se você for instalar o r pela primeira vez então você pode clicar no nome base ou mesmo nesse instalar o r pela primeira vez aí ele vai te levar para essa página ele vai falar em destaque essa é a versão mais nova do r eu nem tô com ela no meu computador o meu 4.2.1 depois eu falo sobre versões se você está instalando pela primeira vez instale a versão mais nova a quando lançar a próxima versão eu tenho que instalar não você pode esperar um tempo quando se acumular em diferentes versões por exemplo a atual é a 4.2.2 e a minha 4.2.1 esse último númerozinho não me preocupa eu não fico instalando novas versões o tempo inteiro quando lançar 4.3. alguma coisa com certeza eu vou atualizar mas não é necessário ficar atualizando o tempo todo tá você clica aqui no download eu não vou clicar porque quando eu clicar aqui ele já vai baixar o arquivo para o meu computador que é o arquivo de instalação se o windows alertar olha tem certeza é confiável pode dizer que sim você está baixando do site oficial não tem perigo não baixe de um site desconhecido o site oficial do r você pode baixar com segurança instala terminou a instalação próximo passo venha no site do posit a empresa que criou o r studio r studio ele é criado por uma empresa essa empresa antes se chamava r studio ela passou a se chamar posit mas o programa continua se chamando r studio tá é então você entra no site do posit perceba que ele já tem um botão grandão ó tá aqui pra não ter erro se você está entrando aqui provavelmente é isso que você quer fazer baixar o r studio então você clica baixar o r studio aí ele vai falar o r studio ide é isso mesmo que você quer é que tem também o r studio server né um servidor é outra coisa você não vai precisar disso aí tá aqui ó r studio desktop papapá ó de novo botão de download porque ele quer ter certeza que você quer a versão desktop o que que a versão desktop a versão do computador que você instala no seu computador a versão servidor é uma versão que você vai instalar um sistema na internet não é isso que você quer então tá aqui escrito r studio desktop você clica aí ele vai te levar para a próxima página ele vai falar ei primeiro instala o r tá tudo bem você já instalou ele só fala que você precisa no mínimo da versão 3.3 não a nossa versão já é a 4 tá de boa então essa primeira opção não precisa clicar você já fez ele iria te direcionar para o site do r então não precisa aí vem download r studio desktop para windows porque ele detectou que o meu computador tá windows e é e me ofereceu a versão mais nova se o seu computador for outro sistema ele deve detectar o sistema se você tiver na dúvida você vem para essa lista aqui embaixo ó windows mac os um ubuntu fedora enfim distribuições de linux né diferentes normalmente 99 por cento das vezes na verdade acho que eu nunca vi alguém ter que ir ali aqui embaixo a pessoa só clica aqui de novo não vou clicar meu computador já tem instalado o r studio instalou o r studio de novo avisa por windows cara é confiável fica de boa você vai poder abrir o r studio e ele vai estar pronto para usar ele ainda não vai ter nada na próxima aula a gente começa a usar instalou deixa quieto tudo bem professor marcos eu não tenho um computador à minha disposição para instalar o r e o r studio o que que eu faço beleza se você não tem um computador a sua situação infelizmente não é a ideal mas existe uma alternativa se você tem acesso a um computador por exemplo meus estudantes da ufao eu diria para eles olha usa os computadores da biblioteca porque nos computadores da biblioteca você não pode usar um programa instalar um programa mas você pode acessar a internet e aí você vai usar ó esse site aqui que é o posit cloud lembra que o nome da empresa do r studio aposite ela te dá uma versão na nuvem acessível por navegador para você usar o r studio no navegador de internet se você tem um computador que você pode usar mas não instalar programas essa é a solução para você tá e se se eu tiver um dia em casa e não tiver computador nenhum eu estou só com meu celular na mão posso pode você pode acessar esse site de novo ele tá na descrição do vídeo depois se você for usar com frequência salva como favorito você pode usar ele do celular é uma experiência boa ela é limitada porque a tela do celular é pequena para o uso disso tudo aqui né veja o tanto de coisa que tem mas é possível você pode usar se você tem um celular o tamanho da tela pode atrapalhar um pouco mas você consegue usar se você tem um tablet que já tem uma tela maior a sua experiência já vai ser melhor idealmente se você não tem um computador para instalar o programa a minha sugestão é que você se programa e se for possível na sua vida para usar um computador onde você acessa a internet de novo meus estudantes da UFAO queridos usem computadores da biblioteca porque é uma alternativa no momento de emergência ou de que não tem outra alternativa usa o celular porque também vai funcionar apesar do tamanho da tela poder te atrapalhar um pouco beleza o uso do Posit Cloud antes ele se chamava RStudio Cloud é totalmente gratuito tá bom você não precisa pagar para usar se você não fez uma conta você pode criar uma conta e depois você clica em login tá bom nesse botão aqui se tá aqui do lado também ó login ou sign up para criar uma conta se você quiser um acesso muito rápido eu estou usando esse acesso mais rápido só para facilitar uma das opções de você usar é você usar uma conta do Google então se você quiser você nem faz um cadastro você fala vou usar minha conta do Google aí o Google vai perguntar se você autoriza você vai dizer que sim toda vez que você for dar o login você vai clicar no botão do Google e ele vai entrar quando ele entrar ele vai abrir isso para você e aí o que que você faz para ter acesso ao RStudio aqui dentro você faz o seguinte você você vem em novo projeto e aí você usa essa opção novo projeto RStudio isso daqui eu vou fazer ao vivo com vocês para vocês acompanharem ele vai preparar se a conexão com a internet for lenta ele pode demorar mas ele vai funcionar se a conexão com a internet for rápida ainda assim ele vai levar um tempo um tempinho preparando tudo quando ele terminar ele vai aparecer tan 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 321 meio zero tranta aí conseguiu Marcos isso é a mesma coisa é olha que legal gente aqui aqui ó eu vou pegar esse script eu vou copiar eu vou colar e eu vou colar e eu vou executar do mesmo jeito lá ó data iris summary iris ó lembra da aula da primeira aula se você não assistiu a primeira aula assista ela agora lembra do nosso boxplot lembra que eu posso clicar aqui no zoom olha aqui é a mesma coisa e ele funciona sem estar é instalado no meu computador então tá aí uma opção bem acessível no longo prazo não é a ideal porque é muito melhor você ter instalado no seu computador mas você pode utilizá-lo online para o que a gente vai ver na disciplina ah vai ser tranquilo se você for o semestre inteiro utilizar ele online vai ficar tudo bem com você não se preocupe se você for aprender cada vez mais em alguns momentos você pode sentir limitação se você tá preso a sua versão online mas gente é muito melhor do que não usar não é verdade então é isso beleza gente vamos encerrando por aqui mas essa aula e o que que a gente vai ver na sequência agora sim mão na massa a primeira aula eu falei não faz o que eu tô fazendo só assiste a segunda aula ei porque que você deveria aprender o r o que que é o r afinal de contas essa terceira aula tá bom como que a gente se prepara para usar a partir da próxima aula é prática a gente vai começar a usar o r pelo caminho do r estúdio porque realmente ele facilita muito a nossa vida e aí vocês vão aprender dando os primeiros passos bem devagarzinho beleza então é isso pessoal um grande abraço de novo e até a próxima aula valeu